Quatro anos antes do Caste morrer, eu nasci. Amanhã faço 15 anos e acabei sendo expulsa da minha própria festa. É uma película que nasce de um desejo de retratar, mas não registrar, mas retratar a juventude periférica no Brasil hoje. Mas através de seus atravessamentos, não somente ligados às relações do território, como a violência ou uma perspectiva pessimista. Eu sou professor de português e decorado. Festival Black Canvas 4ª edição híbrida, 1º ao 10 de octubre. Boletos para a Cineteca Nacional, gratis em Cinemex, sedes oficiales e em linha por Filmin Latino. Radicalidade Periférica, Visão Independente.